Na área do centro histórico, o cenário é de total descaso. Na Praça Nauro Machado, por exemplo, os bancos se transformaram em dormitório de mendigos. O calçamento quebrado dificulta o passeio a pé. Sobrou até para os postes de iluminação. Muitos simplesmente desapareceram. Em alguns pontos, o lixo chega a acumular. A limpeza, eu acho que é a questão mais importante das cidades turísticas, principalmente. A falta de zelo com a cidade reflete no desinteresse do turista em conhecer São Luís. Em 2013, comparando com o ano anterior, cerca de 250 mil pessoas a menos chegaram à capital por meio do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado. Até julho desse ano, 553 mil pessoas vieram à cidade. A queda no fluxo de visitantes prejudica principalmente o setor hoteleiro. Há dificuldades em relação a problemas que eram antigos e que não foram resolvidos e que foram evidenciados nacional e internacionalmente. A cidade comporta um riquíssimo acervo arquitetônico. São cerca de 5.600 casarões tombados como patrimônio da humanidade. O problema é que muitos deles estão mal conservados. A história do povo que está aqui, né? Não pode deixar acabar, né? Porque senão a história vai embora, né? Em contrapartida, numa tentativa de deixar a cidade mais atrativa, está em fase de execução pelo governo do Maranhão os serviços de urbanização da Península da Ponta da Areia. A previsão é que as obras sejam concluídas no mês de novembro. O Espigão possibilitou conter a erosão que existia nessa área e o avanço da maré, que todos os anos causava muita destruição. Com as obras, moradores dessa região foram beneficiados e a população de São Luís ganhou esse lindo cartão postal. Gosta, ficou bacana, né? Uma obra bacana. Dá pra explotar um pouco de tempo com a família. O fato é que São Luís tem belezas únicas, que encantam quem pisa pela primeira vez por aqui. Muito bonito, sabe? São coisas que a gente revê, né? O passado, né? Assim, o que já aconteceu, o que foi. É muito interessante. Sugestões para deixá-la ainda mais bonita não faltam. Basta cada um dos ludovicenses fazerem sua parte. São Luís precisa, para ela crescer a nível de turismo, a primeira coisa que ela precisa ter é ser amada. Ser amada pelos seus habitantes, pelos seus governantes, por todas as pessoas que nela vivem, para que possa desenvolver um amor e esse amor seja transportado para o turismo. Então, vamos lá.